Olá, bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, aqui no Palácio do Planalto. Às 3 da tarde, a reunião é com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman. Às 5 da tarde, a presidenta recebe correspondentes estrangeiros no Palácio da Alvorada. E termina hoje o prazo para os selecionados da segunda chamada do Prouni, o programa Universidade para Todos, comprovarem as informações que prestaram na hora da inscrição. Essa comprovação é feita junto às instituições de ensino superior privadas em que o candidato se inscreveu. A lista completa com a documentação necessária está disponível na página do Prouni. Carolina Rocha, direto do Planalto.